Olá, salve, salve, sexta-feira, final de tarde e começamos mais uma edição do Estação Cultura. E tu nos acompanha pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo site tve.com.br de segunda a sexta nas nossas duas exibições diárias. Por aqui, como sempre, muita arte e informação. E nós falamos sobre a nova montagem da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul e conversamos com a poeta e escritora Mariana Pessá, que participa amanhã do Festival Rastros do Verão. Também temos uma matéria com o músico Frejá, que se apresenta aqui em Porto Alegre. E a música do programa de hoje fica por conta da Dana Farias. E começamos o programa de hoje falando do espetáculo que abre a temporada da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, Suora Angélica, uma ópera em um ato do compositor italiano Giacomo Puccini. A montagem, formada só por mulheres, terá apresentações no Teatro São Pedro neste final de semana. Para falar sobre isso, estamos recebendo a Isadora Akini, que é diretora de produção da montagem, e a soprano Rosemar Oliveira, que interpreta a própria Suora Angélica, protagonista dessa montagem. Meninas, bom recebê-las aqui. E para falar dessa montagem, que é especial, reabertura, abertura de temporada, mas uma produção que tem características muito especiais. Isadora, queria que tu falasse justamente nessa Semana da Mulher, do Dia Internacional da Mulher, essa obra que tem muitas características fortes para essa semana. Pensada justamente para isso, não é, Isadora? Pensada para isso, agradecer a vocês, sempre o espaço para o artista. A gente está falando de valorização do artista gaúcho. E agora, nessa Semana Especial das Mulheres. Tanto talento aí, tanta voz autêntica para botar no mundo. Então, a gente vem com uma programação muito especial, que envolve a estreia de Suora Angélica, uma ópera, uma das únicas da história, pelo menos que a gente tem em registro, pensada e escrita pelo Puccini, a partir da empatia do olhar dele pela própria irmã, que era freira num convento. Então, ele produz essa obra para vozes femininas, depois a Rose vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas essa produção não podia ser mais assertiva. A gente está numa semana aí da mulher valorizando as nossas vozes femininas. E também outros olhares, a mulher poder, a partir de si mesma, revisitar essa obra através da ópera, da relação com as colegas. São 38 mulheres na produção, dentro e fora do palco. Acho que é importante também falar sobre isso. A gente pensa, muitas vezes, na característica artística, nos produtos de arte, e pensa nas mulheres na ponta, mas a cadeia produtiva é muito extensa. E nesse momento também tem muitas mulheres em outras áreas da produção, né? Exatamente. Por isso que pela primeira vez eu estou aqui na frente da câmera e não atrás dela, ou no backstage, porque justamente a gente vem para posicionar que existe uma cadeia aí e uma força de trabalho que a mulher opera, é efetiva, contribui, é criativa em todos os aspectos do trabalho. Então, envolve a produção, são 15 no palco, né, Rose? E a gente, no apoio desde a ilustração da ilustradora Mith Mendonça, maravilhosa, que fez um retrato da Rose, até todas as mulheres na produção. E outras artistas que contribuíram com seus olhares, né? A gente tem uma exposição fotográfica que começa junto com a estreia de Suor Angélica, que integra fotografias da Fernanda Chemali, da Tuani Egers, Vitória Proença, Clara Albuquerque e também Sandra Gonçalves, todas gaúchas que fizeram parte do processo delas de montagem, que estão aí há quatro meses em cima, para registrar o seu olhar sobre as nossas irmãs, nossas sorelas. Então, é isso, a gente vem, escolhe, como eu disse assertivamente, uma obra que prepara todo o terreno para a gente se perceber e olhar para si mesma a partir de si mesma. Bom, e aí falando dessa preparação, essa preparação contou com duas diretoras, uma diretora artística, a Enkel Senda, que é uma pessoa fundamental para a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul e também com a Camila Bauer, uma diretora de teatro consagrada também aqui no Rio Grande do Sul e fora. E como é que está sendo no palco? O que o pessoal vai ver daqui a pouquinho nessa estreia, Mari? Então, vamos ver um trabalho, um coletivo de criação, né? Que é o trabalho da Camila, que é excelente como diretora cênica, né? De deixar o artista criar, ela dá direcionamento, mas a nossa criação é muito coletiva, né? Todas colaboraram com a cena. E ter a Eiko nos ajudando musicalmente também é excelente, porque ela é muito boa nessa questão de trazer todo o drama, o estilo da obra de Puccini, né? Que ela passa principalmente para as meninas que estão começando, porque a gente tem também níveis diferentes de canto na produção, né? Tem as meninas que estão apenas no coro, que estão debutando em ópera, né? E que precisa dessa experiência. A Companhia de Ópera tem essa característica de formação também, né? A formação sempre, sempre. dar oportunidade para os artistas do Rio Grande do Sul poderem exercer essa profissão do canto lírico no nosso estado, né? Abrir as portas para os jovens, né? E formá-los de verdade, como tem que ser, que é no palco. Tem coisas que tu não aprende dentro de uma sala de aula, que tu não vai aprender só na faculdade, né? Tu precisa desse espaço de palco para realmente colocar o artista para fora. E falar em colocar o artista para fora, vocês têm se colocado de uma maneira muito forte, que eu vejo o pessoal comentando que o pessoal tem se emocionado muito nos ensaios, né? Como é que tem sido isso? É porque é uma obra muito emocionante, pesada, que mexe muito com a essência feminina, sabe? Eu, falando por mim, assim, que estou fazendo a própria Angélica, é muito forte porque trata desse tema, assim, da maternidade, né? Dessa coisa da mulher ser tolida, né? Em todos os aspectos. A Angélica, ela, inclusive, não tem o direito de exercer a maternidade. Tiram o filho dela. E eu, como mãe, imagina, esse personagem toca muitíssimo na minha alma. Imagina, não precisa nem fazer laboratório, porque a vida da gente, imagina perder o filho. Só ter visto ele uma vez, ter dado um beijo e faz sete anos que tu não sabe se é vivo ou morto. E a tua família te rechaçou e te colocou para fora da vida, de tudo. Ela perdeu tudo, dinheiro, família e o mais importante que é o filho. E no dia da estreia, amanhã, tem um momento não só para assistir e se emocionar, mas também para refletir sobre a montagem, né? Com a compositora, também cantora e musicóloga Ligiana Costa, né? Tem esse momento depois de debate, né? É, esse momento vai ser especial em vários motivos. A Ligiana Costa vem do... Ela apresenta muitos podcasts no Teatro Municipal do Rio, tem uma experiência musicóloga. Então, ela vai, enquanto o nosso elenco se prepara, enquanto todo mundo está no palco, ela vai passar para o público um contexto, né? É um contexto histórico. A gente está aí num convento do século XVII. São irmãs em clausura. E a Ligiana vai trazer um pouco do contexto da obra para preparar o público. Junto com Catarina Domenici, a nossa grande compositora pianista. Elas vão trocar um bate-papo para a gente justamente dar o contexto, preparar o público para essa obra. É preparar antes, não depois? É, antes, às 18 horas, no foyer nobre. E depois, ainda, no programa delas, elas encerram para a gente fazer essa visita, esse aspecto da clausura, né? A condução da Camila Bauer, em termos de linguagem, ela não modificou muito o que a gente achou muito interessante. Nada de ser explícito na linguagem contemporânea, justamente para a gente visitar esse convento, ou essa situação de clausura, e pensar nas próprias situações de clausura que a gente é imposto e que, muitas vezes, se impõe também como mulher. E também para ver a universalidade dessa obra, que apesar de ter sido abandonada por uma série de questões que vão ser discutidas, com certeza. Com certeza. É, ela ainda é muito atual. Sua Arangélica, então, de Giacomo Puccini, montagem da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, abrindo a temporada 2023. Amanhã, a partir das 8 horas da noite, e domingo, a partir das 6 horas da tarde, no Teatro São Pedro, o pessoal pode adquirir os ingressos antecipados e também no local. Queria agradecer a presença de vocês, desejar a vocês uma ótima temporada e até a próxima, certo? Obrigada. Obrigada. Esperamos vocês. Certo. E o músico Frejá estará amanhã aqui em Porto Alegre e ele faz uma única apresentação em formato em trio do Auditório Araújo Viana, a partir das 9 horas da noite. O artista conversou com a nossa repórter Patrícia Salvatore e tu confere agora. Hoje eu acordei com vontade de te ver Vai ser um show mais intimista para mostrar ao público gaúcho algum dos clássicos do Barão Vermelho, da sua carreira solo, releituras e novidades. Frejá e seus mais de 40 anos de trajetória musical. Eu vinha de fazer show de voz e violão fora o meu show com a banda, eu fazia show de voz e violão em teatros com um repertório que era um pouco mais fora do que seria o repertório que todo mundo espera ouvir num show, né? E aí, eu sozinho, eu não tinha condição de fazer uma introdução maior, um solo, né? Quer dizer, uma introdução que tem uma melodia por cima, eu tinha que cantar a melodia, mas aí eu estou cantando uma coisa e daqui a pouco eu já estou cantando a letra, então isso não dá muita variação, não dá muita riqueza musicalmente do espetáculo. E agora, com esse show, o espetáculo fica rico com essa formação, porque eu toco violão e guitarra, o Rafael toca violões e teclado, e o Maurício toca violão, guitarra e baixo. Então, a gente tem várias formações diferentes que a gente vai variando e vai dando riqueza musical pro show, né? O amor é quente Sai da frente O que a música ainda te traz, assim? Além de fato, de ser um artista relevante, de escrever, de compor, de ter a identidade ligada, assim, à história da música no Brasil, mas como novidade, você escuta coisas novas, como é que é a sua relação, assim, não como artista, mas, digamos, como pessoa física? Eu continuo sendo um ouvinte de música, assim, permanente. Música é uma coisa que, dentro do meu trabalho, é lógico que tem essa coisa da composição, tem a coisa do palco, que é muito forte pra mim, é uma coisa que me alimenta e que eu tenho necessidade, mas como ouvinte de música, e você, assim, eu tenho realmente muito prazer em ouvir música e tal, eu procuro acompanhar, mas eu confesso que, nos últimos tempos, o que está sendo apresentado dentro do mercado de música, como a música, vamos dizer assim, o mais tradicional, o que está mais ali, não é tradicional a palavra, é que a palavra em inglês é mainstream, mas eu detesto essas coisas, de ficar falando palavra em inglês para definir o que seria o mercado mais comum ali, mais óbvio, óbvio não no sentido de depreciar a palavra, mas daquele mais direto, não tem me interessado, não tem me interessado. Então, eu tenho escutado muita coisa antiga, às vezes coisas que eu nem tinha prestado atenção, e tem alguns grupos novos de rock que eu acho bacanas, e eu acho que tem um movimento de rock bacana. Agora, realmente, é curioso você ver que o rock, ele perdeu um pouco do vínculo dele com a garotada, porque o rock e o pop rock ficou tão vinculado a uma rebeldia de outras gerações, que hoje as gerações mais novas têm isso dentro, usam o hip hop como essa forma musical. Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quem também se apresenta amanhã aqui em Porto Alegre é a cantora e compositora Dana Farias mostrando o seu show Meu Black é Assim na Fundação Ecarta, mas no segundo bloco a gente conversa sobre isso e escuta música da Dana por aqui. Agora eu converso com a escritora, poeta, tradutora e ativista das causas feministas, Mariana Pessá que participa amanhã da programação do Festival Literário Rastros do Verão com bate-papo com a escritora Júlia Dantas com mediação de Carolina Joanello e no dia 18 organiza mais uma edição do Sarau das Minas Mariana, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura Bom, vamos começar falando dessa programação que está bem pertinho já do Dia Internacional da Mulher a gente já está nessa semana então esse bate-papo acaba sendo atravessado por isso essas questões estão sempre presentes também na tua vida na tua obra antes de mais nada boa tarde seja bem-vinda à Estação Cultura Oi, boa tarde é sempre muito bom estar aqui obrigada pelo convite e se estamos na semana no mês de março de luta feminista das mulheres e amanhã a gente vai ter uma conversa no Rastros do Verão que não é necessariamente a ver com mas a gente transforma tudo que toca tem a ver bastante com esse livro que também está nas minhas mãos em breve tudo se desacomodará porque as meninas têm uma participação na publicação deste livro elas duas fizeram a revisão do livro elas têm a Balbo que é um empreendimento então quando eu estava fazendo o livro eu queria que tivesse uma revisão não só ortográfica essas coisas e pelo fato de eu ser argentina sempre tem algum argentinismo escapando na hora de escrever porque se escrevo português as pessoas me perguntam mas também uma visão feminista então foi muito massa e o livro também é editado pela editora Bestiário e a Júlia tem um texto de apresentação também do livro e a Júlia tem uma das orelhas uma das orelhas é feita pela Júlia Dantas e a outra pela Carola Saavedra então a Júlia que é daqui a Rio Grande do Sul digamos assim e Carola mais a nível nacional e essa conversa como eu disse a gente acaba sendo atravessada pelas questões pelas muitas questões femininas e feministas muitas das tuas causas como a gente falou em algum momento que tu não milita mais mas milita de alguma forma ainda e o livro também traz muito disso no enredo traz muito desse universo feminino sim o universo mais feminista do que feminino como eu sempre digo é bom tu colocar essa palavra para me dar a possibilidade eu digo que eu sou uma militante contra o feminino não contra digamos assim mas eu por exemplo não me considero feminina pelo fato de ser mulher ou ser lida como mulher não me considero feminina porém sim feminista e eu acho que justamente as causas feministas nos contemplam a todas as mulheres porque justamente se a gente consegue ter um dia de luta das mulheres se a gente consegue publicar se a gente consegue estudar se a gente pode estar hoje aqui isso é graças a considerar feministas raivosas a gente não poderia estar hoje aqui sentada se só fôssemos femininas então é uma luta que o feminismo com esse grande como eu digo maiúsculo nos contempla todas e então o livro está exatamente perpassa essa luta é um livro que um romance cuja personagem Manuela ela vai digamos assim acordando para a vida muito através da literatura então a partir de um sarau que ela descobre uns livros e começa a ler e situações pessoas que começam a descobrir eu sempre digo que a literatura e também o sarau são como submundos e é um pouco acho que isso que eu quero fazer falando em sarau no dia 18 também tem mais uma edição outro sábado mais uma edição do sarau das minas dessa vez uma edição online que já foi começado durante a pandemia e se repete essa edição online e o pessoal pode se inscrever ou ter mais informações através do arroba marianpeçá está aparecendo o peçá com dois s e h no final procurando lá pelo instagram o pessoal também consegue mais informações e o evento no rastros do verão começa às 18 horas às 18 horas também às 16 horas começam tem outros eventos então o pessoal pode procurar também no arroba rastros do verão e ter mais informações também maria obrigado pela tua presença e satisfação poder conversar contigo já comecei a ler mas vou entrar mais nesse universo aí daqui a pouco que bom obrigada por estar aqui pelo convite e até a próxima agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente tem música com a dana farias que se apresenta na fundação e carta neste sábado que é amanhã e a gente conversa também sobre isso e muito mais mas isso tudo daqui a pouquinho a gente já volta e a gente vai Vem cá, me tiro um som Mistura o meu desejo com o vinho do bom Vem cá, quero provar do seu beijo E saber se é bom Vem cá, me tiro um som Mistura o meu desejo com o vinho do bom Vem cá, quero provar do seu beijo E saber se é bom Tenho me sentido tão sozinha, baby Preciso de um carinho afrodengo, baby De um papo bom, me suja de batom Uma taça de vinho e um edredom Vem ficar à vontade que a casa é sua A lua está linda, mas tá frio na rua Vem mostrar seu dom, sua habilidade Que tudo é bem melhor quando a intimidade Não fique acanhado, chega perto sim Quero sentir seu cheiro, seu corpo em mim Me mostra o que cê tem pra me fazer também Dinheiro eu não preciso, o senhor já tem Tô vendo que essa calça jeans tá apertando Se é que tu entende o que eu tô falando Mostra o que tem pra mim, vem cá perto de mim Sentir o meu carinho e o meu corpo, enfim Vem cá, me tiro um som Mistura o meu desejo com o vinho do bom Vem cá, quero provar do seu beijo E saber se é bom Vem cá, me tiro um som Mistura o meu desejo com o vinho do bom Vem cá, quero provar do seu beijo E saber se é bom Tenho me sentido tão sozinha, baby Preciso de um carinho, um afrodengo, baby De um papo bom, me sujar de batom Uma taça de vinho e um edredom Vem ficar à vontade que a casa é sua A lua está linda, mas tá frio na rua Vem mostrar seu dom, sua habilidade Que tudo é bem melhor quando a intimidade Não fique acanhado, chega perto assim Quero sentir seu cheiro, seu corpo em mim Me mostra o que cê tem pra me fazer também Dinheiro eu não preciso, se eu já tenho Tô vendo que essa calça jeans tá apertando Se é que tu entende o que eu tô falando Mostra o que tem pra mim, vem cá perto de mim Sentir o meu carinho e o meu corpo, enfim Vem cá, me tiro um som Mistura o meu desejo com o vinho do bom Vem cá, quero provar do seu beijo E saber se é bom Bom, bom Bom, 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 bom Seu beijo e saber se é bom Muito bem, a Dana se apresenta no próximo sábado na Fundação É Carta Com o show Meu Black, é assim Que tem a proposta, a partir da vontade da Dana Farias De colocar a mulher preta e seu fazer musical como protagonista Em um gênero que é ocupado majoritariamente por homens Dana, seja bem-vinda aqui, Eric também E a ideia desse show, o contexto dele vai ser mais acústico Que ele fosse um pouco desse show e um pouco do repertório Repertório, músicas autorais, tudo bem? Microfone Pois então, o nosso repertório vai ser com músicas autorais e também com alguns covers também Esses covers são de artistas que a gente gosta de ouvir Artistas que são referências na minha carreira musical E então eu fiz questão de colocá-los dentro desse grande show que vai rolar no dia 11 Lá no Teatro É Carta, que vai estar muito bacana, estão todos convidados A ideia, a gente já deu pra gente sentir quão a pegada é mais pro groove, pro soul Quando tu diz, meu black é assim, e o que que contempla o teu black, né? Porque essas possibilidades dessa música black, ainda mais com um recorte feminino Pode ser bem amplo, né? Na verdade, o que acontece, né? Eu sempre ouvi muita black music em casa Desde criança, meus pais gostavam muito de Tim Maia, Sandra de Sá Ouviam Chique, algumas músicas americanas também e tal E depois, na minha adolescência, eu comecei a ter outras referências também Através do movimento hip-hop Então, o meu black é assim, ele é um resumo de tudo isso São as músicas que eu ouvia desde a minha infância Misturado com o rap, misturado com o R&B Com coisas que eu gosto de ouvir Então, eu fui criando toda uma temática em cima, né? Do que eu gosto de ouvir E fui criando as minhas próprias melodias E assim surgiu o meu black é assim E esse protagonismo feminino está muito latente nas letras, né? Até por conta, né? De tu estar criando e te colocando, né? Tipo, uma geração de mulheres cantoras também principalmente ligadas ao hip-hop e ao rap Que também tem essa característica, né? Que eu quero falar um pouco desse recorte É uma opção, é uma luta diária tua? Tu tem a escolha por estar falando, às vezes, em coisas que são mais simples Falando de um amor, mas um amor para uma perspectiva feminina, né? Sim, claro, na verdade Todas as músicas eu faço sobre a minha perspectiva, né? São coisas que aconteceram comigo São momentos que passaram pela minha vida São pensamentos Por exemplo, Preta Responsa, que eu cantei no começo do programa Fala sobre a luta da mulher negra Sobre as dificuldades que a gente enfrenta É até importante a gente falar isso, né? Porque já que estamos no dia 8 de março, né? Então, Preta Responsa é mais com essa temática Daí depois tem outras que falam um pouquinho mais sobre amor Outras que falam sobre amizade Então, cada letra tem uma perspectiva diferente Mas todos com o meu ponto de vista Excelente, o ponto de vista da mulher negra jovem Estando aqui no Rio Grande do Sul Que isso e se já é algo que já dá muito o que se falar O que se pensar Então, hoje a Estação Cultura apresentou várias perspectivas, né? Do pensamento e da ação Do protagonismo feminino nas artes Durante o programa inteiro de hoje Foi bem interessante nesse sentido E a gente encerra com um pouquinho mais de música, Dana Queria agradecer a tua presença aí Mas espera aí, eu vou encerrar ainda Vou lembrar o pessoal, então Que sábado é às 18 horas Lá na Fundação E-Carta Com entrada franca E o pessoal que quiser assistir em casa Não conseguir chegar Tem questão de lotação também www.ecarta.org.br O site, o canal da E-Carta no YouTube Também transmite o show Para quem quiser conferir lá na hora Amanhã a gente está de volta Com mais arte, informação, diversidade Como sempre, independente de ser O Dia Internacional da Mulher ou não O protagonismo feminino aqui também Faz parte com vários outros protagonistas Protagonismos E a gente está de volta Não conseguiu pegar Na primeira apresentação da Estação Cultura A gente tem a nossa representação Hoje às 10h30 da noite Também passa lá no canal da TV No YouTube E confere este ou outros programas Certo? A gente encerra a Estação Cultura de hoje Com um pouco mais da música da Dana Farias Bora lá Essa música fala um pouquinho sobre o meu sonho De viver A beira-mar O refrão dela é assim Brisa do mar Ficar à toa Ouvir um som Sempre na boa E pra ficar melhor Só tá faltando você O sol segue a brilhar Numa manhã de prazer De prazer E pra ficar melhor Só tá faltando você O sol segue a brilhar Numa manhã de prazer De prazer Sentada na areia Não vejo a hora passar O tic-tac do relógio Você não vai me incomodar Eu vou curtir cada momento Com o vento a soprar Assistir o sol nascer E depois repousar Quero sossego Uma vida de alegria Sem me preocupar Com grana Só saúde e harmonia Uma casa Bem de frente E depois...